Aqui Ramon Barros, este é o Palavra de Honra, seja bem-vindo e nos ajude a fazer um programa cada vez melhor. Se você tem sugestões de pautas, denúncias, alguma informação importante, uma história que esteja acontecendo na sua cidade, no seu bairro, na sua localidade, ligue para nós. O nosso telefone da redação aqui em Cachoeiro é o DDD 28 3522 0907, 3522 0907. Se você preferir mandar um e-mail, o nosso e-mail aqui da redação de Cachoeiro é jornalismotv.com.br. Você acompanha toda a programação, todas as notícias, os vídeos e a transmissão em tempo real no nosso portal simnoticias.com.br. O assunto agora é sobre a reforma política. Eu recebo aqui ao vivo no estúdio o professor Marco Aurélio Borges. Muito obrigado pela sua presença, professor. Professor de Ciência Política. Professor, afinal de contas, o que é essa reforma política que a presidente Dilma reeleita agora, tanto está batendo, tanto está propondo ao Congresso? Todo país democrático que tem eleições regulares com o Brasil tem dentro do seu sistema político, tem o sistema político eleitoral. O sistema de partidário, o sistema político eleitoral é um dos elementos do sistema político maior do país. E já há bastante tempo, já calculei um de mais de 10 anos, que vem se discutindo a necessidade de rever a estrutura do sistema político, principalmente partidário, no Brasil. Desde a Constituição de 88, que você tem uma preocupação tão grande em evitar o autoritarismo. Então, nós saímos de uma ditadura militar e a Constituição teve essa preocupação de criar instrumentos que garantissem que não houvesse autoritarismo. Só que criou-se também alguns excessos. Eu diria até, eu chamaria de excessos. Como o financiamento público empresarial de campanha, que é um dos itens que estão nessa proposta de reforma política. O financiamento de campanhas, na verdade, já foi alvo de uma ação direta de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, por parte da Ordem dos Advogados do Brasil. E já ganhou no STF. Provavelmente, na próxima eleição, será proibido que as empresas doem dinheiro para as campanhas eleitorais. E aos particulares, as pessoas, somente até o limite de R$ 700 por eleição. O que é muito positivo, porque diminui a força do poder econômico sobre as campanhas e aumenta a necessidade dos partidos terem uma base social. Voluntários, militantes, contribuintes. Cria mais vida na convivência partidária, já que o partido político é o instrumento oficial de participação política. De representar a população. A questão do voto distrital ou não, isso também é um tema meio complexo para a gente entender. Só pode ajudar a gente a entender isso aí, professor? Sim, o Brasil tem um sistema muito complicado nesse sentido. Então, por exemplo, a gente pegar um número fictício aqui. Atualmente é profissional. É, do jeito que é hoje, vamos pegar 79.110. Você, na verdade, está votando duas vezes. Ao votar 79, você está votando no partido. Ao votar 110, você está votando em uma pessoa daquele partido. Além disso, você tem o problema das coligações. Então, você nunca sabe muito bem quem está coligado com quem. Quem é suplente, isso também não fica tão claro às vezes, né? Exatamente. E aí você vota em uma pessoa achando que ela está recebendo o seu voto e, na verdade, é uma outra pessoa que vai ser eleita. É por isso que dá essa confusão de nem sempre. O que é mais votado é o eleito. Sim. Justamente por conta do fato do Brasil unir elementos do que a gente chama de presidencialismo e do parlamentarismo. Então, num sistema parlamentarista puro, você só vota no partido. Num sistema presidencialista puro, você só vota na pessoa. No Brasil, como tem um pouco dos dois, você vota no partido e na pessoa. Mas a avaliação do senhor, vai chegar o plebiscito ou só depois um referendo? Até dá para explicar para a gente, para quem está assistindo em casa, qual a diferença do plebiscito para o referendo? O que acontece? Já tramita no Congresso Nacional várias propostas de reforma política já há muitos anos. Até hoje não saíram do papel. Surgiu ano passado uma proposta de criar uma constituinte só para reforma política. Mas não foi bem recebida pelos parlamentares. E surgiu na campanha eleitoral a proposta de um plebiscito. O plebiscito seria do tipo, voto distrital ou voto proporcional? E aí o cidadão escolhe. Voto distrital, vamos supor. Voto assim ou voto assado? Como foi o desarmamento? Como foi o desarmamento, como foi décadas atrás parlamentarismo, presidencialismo, monarquia, república. O plebiscito ele dá mais espaço para que a população se manifeste. O referendo, na verdade, ele é um projeto já pronto pelo Congresso, já preparado pelo Congresso, no qual as pessoas vão dizer se concordam ou não. Ok. Professor, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, mas uma avaliação geral. A reforma, o conteúdo da reforma política, ela está consistente? Ela beneficia realmente o Brasil para o conhecimento e para a idoneidade das eleições? Sim. Eu penso que a reforma política, ela deve... Porque, assim, alguns partidos entendem que a reforma deve ser por um lado. Outros partidos entendem que a reforma deve ser por outro. Independente de qual lado prevaleça, porque nós vivemos numa democracia e a maioria vai vencer, o importante é que o sistema político brasileiro fique mais claro, ou seja, que as pessoas saibam efetivamente o que elas estão votando, em quem elas estão votando, e que realmente se reduza a influência do poder econômico nas campanhas eleitorais e o custo das campanhas eleitorais, que se você for observar, a maioria dos escândalos de corrupção sempre envolve campanha eleitoral. Seja partido A, B ou C, sempre que tem um escândalo de corrupção... É o tesoureiro da campanha... É sempre, o tesoureiro do partido. Professor, muito obrigado pela sua presença, esse assunto rende, isso volta mais à frente para explicar melhor para a gente, tá bom? A hora que vocês quiserem. Uma boa noite, professor. Obrigado pela presença. Você continua com a gente aqui, vamos agora chamar um breve intervalo, e daqui a pouco mais notícias que foram destaque no Espírito Santo nesta quinta-feira. Eu volto rapidinho. Tchau. Tchau.